Como se formaram as nações? Como passaram a existir? Foi Deus que criou elas a propósito? Por que Deus favorece Israel? Qual a minha responsabilidade para minha nação? Gente, nesse vídeo eu vou responder a todas essas perguntas e você vai aprender muito com esse estudo incrível e profundo bíblico. Então antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho, porque se Deus quiser, toda quarta-feira teremos um novo vídeo de estudo bíblico forte e profundo. E para começar a entender o contexto desse vídeo melhor, recomendo que você assista o vídeo que fiz sobre a origem dos Nephilim. Mas para resumir, você precisa entender que um dos nomes de Deus é Elohim no singular e com E maúscula. Esse nome existe mais do que duas mil vezes na Bíblia, mas também temos a palavra Elohim no plural com E minúscula. E existe mais do que seiscentas vezes na Bíblia. É traduzido como filhos de Deus, filhos dos poderosos e deuses com D minúscula. Esses espíritos são seres divinos que vivem na presença de Deus e formam o conselho de Deus. Não são para ser adorados ou admirados, não. Só temos que dar todo o nosso louvor e adoração a Deus, Javé. Mas temos essa assembleia de seres divinos que reinam sobre a terra e que tomam decisões sobre as nações da terra. Mas o problema é que esses Elohim não são infalíveis, como, claro, Deus é infalível. Em vez disso, eles caem, eles pecam, não são perfeitos e reinam injustamente sobre a terra e fazem erros, etc. Não sabemos disso porque está escrito, Se nem mesmo nos anjos Deus confia, nem sequer os próprios céus podem ser absolutamente puros em comparação com ele. Mas, gente, agora para a parte sobre como as nações se formaram. Vamos para Gênesis e a Torre de Babel. Ah tá, para quem não saiba, a Torre de Babel é um episódio em que as pessoas decidiram construir uma torre que alcançaria os céus. Mas Deus interveio na situação, promovendo confusão na humanidade ao criar diferentes idiomas. Está escrito, Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Quando Deus fala esse, vamos descer, ele usa a forma do verbo nós, que é plural, e se refere a Deus mesmo e aos Elohim, o conselho dele que vive na presença dele. Portanto, são os Elohim que descem para confundir a linguagem do povo da terra. E o povo da terra é colocado em grupos novos de pessoas conforme a língua deles. Lembre-se do fato de que, muitas vezes na Bíblia, as nações não são definidas por divisões geográficas, mas por grupos de pessoas ou linguagem. Então, os Elohim descem, eles destroem a torre de Babel, se formam tribos e grupos de pessoas. Na Bíblia, o livro diz, Quando Deus repartiu o mundo entre as nações, isso é, na torre de Babel, deu a cada uma delas um anjo vigilante. Outra tradução diz, Agora, se você abrir sua Bíblia, está escrito algo diferente, E é um erro de tradução no hebraico original, na nova versão internacional, porque está escrito, Quando o Altíssimo deu as nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, claro, na torre de Babel, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Veja a diferença que temos seu próprio Deus, um anjo vigilante e filhos de Israel. Realmente, esse verso deu confusão para os tradutores da Bíblia. Mas a tradução de acordo com o número dos filhos de Israel está errada. No hebraico original é Elohim, ou seja, né, filhos de Deus, seres divinos. O problema que aconteceu é que os tradutores não sabiam traduzir a palavra Elohim, já que Elohim é um dos nomes de Deus, e os tradutores temiam ser acusados de politeísmo. A Bíblia é claramente monoteísta, sem dúvida, mas como já expliquei, Deus tem um conselho de seres divinos espirituais que habitam nos céus com Ele, e que tomam decisões com Ele sobre assuntos na Terra. Portanto, Deus dividiu toda a humanidade de acordo com o número de seres no conselho dEle. Deus decide quantas línguas na Terra, quantos povos que existirão na Terra, conforme o número dos Elohim. Deus decide quantas línguas, grupos de pessoas, conforme os filhos de Deus, tá bom? Continuando, e esse versículo agora é importantíssimo. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó, a herança que lhe coube. É nesse verso que Deus deserta cada nação e só reserva uma única nação para ter aliança com Ele. E é o povo de Jacó, ou seja, Israel, que Ele escolhe e Deus forma uma aliança com Israel nesta passagem. O porquê que Ele escolheu Jacó e Israel é por causa da promessa que Deus fez com a descendência de Abraão. Porque Abraão teve fé, confiou em Deus, era um homem reto, acreditou em Deus e era amigo de Deus. E Jacó também encontrou favor diante do Senhor. E é por isso que Deus escolheu a nação de Israel para Ele. É aqui que Deus criou os gentios e é nessa passagem que Deus revela que Ele dá todas as outras nações da terra ao conselho divino dEle, aos Elohims. Ele abandona as outras nações e deixa os Elohims reinar sobre elas. Agora você acabou de aprender que tem Elohims, governantes divinos com responsabilidade para cada nação. Portanto, você sabe qual ser divino reina sobre a tua nação e qual o mandato dele? E se há anjos ou seres divinos sobre cada nação e sabemos que Satanás imita a estrutura do governo de Deus, portanto também tem demônios específicos reinando sobre cada nação também. Daniel escreve sobre isso quando ele escreve sobre o príncipe de Pérsia e o príncipe de Grécia porque ele entende a guerra territorial e as principalidades regionais. Ele está lutando contra eles na guerra espiritual. Isso te ajuda a entender Salmo 82, onde está escrito Isso se refere ao fato de que Deus terá de repossessar os povos deserdados da terra. Repare muito bem a linguagem aqui. Levanta-te, ó Deus, e julga Porque atualmente Deus deu o trabalho de julgar as nações aos heloins mas este Salmo está chamando a Deus para julgar as nações porque o salmista não quer que os heloins corruptos julguem as nações. Também isto pode ser provado em Salmo 2 Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido Onde está escrito Os reis da terra no hebraico original é heloins Não são anjos não são pessoas E tu viu aqui a rebeldia dos heloins? Coisa está feia, gente E um dos nossos chamados é pedir de Deus que as nações sejam nossa herança Ouça isto Basta pedir e lhe darei as nações como herança a terra inteira como sua propriedade É suposto que modelemos o governo de Deus na terra e reinar sobre as nações como os heloins o fazem e depois submeter as nações de volta a Deus no fim dos tempos Portanto, reis sejam prudentes aceitem a advertência governantes da terra sirvam ao Senhor com temor alegrem-se nele com tremor Esse salmo está clamando que os heloins os espíritos governantes da terra julguem justamente que tenham prudência nas suas decisões e sejam fiéis a Deus E em salmo 82 você vê que Deus chama uma reunião do conselho dele para julgar os heloins corruptos porque julgaram as nações de maneira corrupta e errada não reinaram sobre as nações com justiça e portanto existe salmo 82 feche seus olhos e escute esse salmo Deus preside a assembleia dos céus no meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Interlúdio Façam justiça ao pobre e ao órfão Defendam os direitos do oprimido e do desamparado Livrem o pobre e o necessitado Libertem-nos das garras dos perversos Esses opressores nada entendem são completamente ignorantes Andam sem rumo na escuridão enquanto os alicerces da terra estremecem Eu digo Vocês são deuses São todos filhos do Altíssimo Morrerão porém como simples mortais E cairão como qualquer governante Levanta-te ó Deus e julga a terra pois todas as nações te pertencem Gente que salmo mais incrível e forte Estou chocada com isso Deus está revelando nesse salmo que ele vai julgar os eloíns e vai receber de volta as nações É por isso que Deus está criando não só uma nova terra mas também virá um novo céu também Veja aqui esses versículos A história toda do Antigo Testamento se trata de Israel contra as nações desertadas e Javê contra os eloíns corruptos rebeldes das nações Trata muito dos deuses das nações como Baal Astararte e outros Cada nação tem Deus com D minúscula E também está em Isaías Deus revela o castigo dos demônios territoriais e nacionais e está a promessa incrível que os anjos territoriais e os eloíns serão castigados Naquele dia o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra Ele os ajuntará e os jogará numa cova ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados Então qual é sua responsabilidade? A tua responsabilidade é saber perguntar para Deus receber revelação sobre qual o anjo territorial e o demônio territorial que reinam sobre sua nação quais os mandatos deles a sua responsabilidade orar que o reino de Deus venha aqui na terra como no céu pedir de Deus que as nações sejam a nossa herança conforme Salmo 2 é orar que realmente chegará logo logo esse dia em que Deus presidirá a Assembleia dos Céus e Ele anunciará seu julgamento julgamento é sua responsabilidade trabalhar para o favor dos pobres a justiça do pobre do órfão dos refugiados gente é muito importante ter compaixão pelas pessoas menos favorecidas que nós e orar a Deus pelos refugiados e trabalhar em favor deles é sua responsabilidade orar que Deus intervirá na sua nação para defender os direitos dos oprimidos e dos desamparados é sua responsabilidade orar que os prisioneiros espirituais as pessoas e as pessoas na sua nação que estão oprimidos por demônios que sejam libertos pelo poder e pelo sangue de Jesus que os pobres e os necessitados receberão a sua cura e a sua libertação essa é a sua responsabilidade e perguntar para Deus onde que você está nisso tudo que que Ele quer que você faça gente se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo me diz nos comentários o que você aprendeu e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que o povo de Deus cresça em entendimento e sabedoria amém Deus te bençoe um beijinho tchauzinho